Aníbal, Maurício e Rafael Veiga, no jogo contra o Bahia e em outras partidas anteriores também. A lógica é a mesma. Ele recuou o Richard Rios para fazer o primeiro homem de meio campo. Óbvio, o Richard não é o Aníbal, mas o Richard marca firme também, marca forte. Então, na minha leitura, o Abel naquele momento pensou assim... Não desperou um pouco demais, rápido demais? Eu acho que não, Jona. Para mim, o que ele peca é de não voltar com o Dudu para o segundo tempo. Eu acho que o Dudu, ele mostrou recentemente nos jogos em que entrou... Então, você tiraria o Felipe Anderson, botaria o Dudu na queijão e aí... Fica mais calibrado, porque ele ganha alternativa. Mas aí você vai tirar o Rony e botar o Flaco. Não, acho que o Flaco dá uma coisa que o Rony não dá. O Flaco te dá um jogo pelo alto, que é uma característica desse Palmeiras. Então, mas aí você vai tirar o Rony, que é baixinho para esse tipo de jogada, inclusive. E pela eficiência do Flaco. Acho que o Rony, para mim, é um jogador de muito mais de realização do que de elaboração. O Flaco consegue equilibrar um pouco mais. Se você quiser... O Rony é um jogador de explosão. E muitas vezes, dentro da área, definitivo. Mas o jogo que ele estava pretendendo, e o Palmeiras trabalhou muito... Inclusive, o Emanuel participou do Taon e disse... Ah, o Palmeiras ficou treinando bolas cruzadas sobre a área hoje de manhã. O Palmeiras não se desvencilha da bola. O Palmeiras cruza a bola sobre a área. É diferente. Você tem time que se desvencilha. O cara chega, olha e joga para lá. Com o Flaco... Como é que o Palmeiras foi buscar um empate com o Bahia? Aliás, a vitória contra o Bahia. É o aproveitamento do Flaco Lopes, é um negócio assim... Cara, mas ali 0x1, com 1x1, podia botar o Ademir da Guia, cara. O jogo do Palmeiras não estava andando. Não era Dudu, não era nada. A gente pode discutir, não que o Abel tenha errado, mas que deu errado. Eu não teria... O cara não faz para... Errado é treinador, não tem ideia. Errado é treinador, não tem estratégia. Errado é treinador, ao Deus dará. Ele tentou, e não veio a resposta que ele imaginava. Não deu. Não dá para dizer que ele errou, mas eu não teria... Eu imaginava outro jogo. Eu não teria entrado abafando o Botafogo. Esperar um pouquinho mais. Eu não teria entrado marcando saída de bola. Eu não teria entrado com aquela estratégia, com aquele jeito de jogar. Quase deu certo. Eu vou dizer que foi errado, quase deu. Se ele faz 1x0 ali, tudo aquilo que ele imaginou, o plano de jogo dele, teria dado certo. Eu só não teria feito isso. Eu só discordo da estratégia dele. O Botafogo reage bem a quem vai para cima dele. O Botafogo usa bem espaço. O Botafogo se sente confortável com esse jogo. É o jogo de transição que a gente fala que ele... O jogo do Botafogo, acho que o Palmeiras fez o jogo do Botafogo. Mas aí, eu acho que o Botafogo, ele não se sente confortável só assim. O Botafogo, ao longo da temporada, também criou bastante e se deu bem contra equipes que marcaram atrás. Essa questão do Botafogo é um pouco mais recente, até pelos desfalques que a equipe teve em alguns desses jogos. E nenhuma das partidas do Botafogo jogou mal. Jogou bem. Essa é uma coisa assim, o time do Botafogo 2024, para mim, ele é mais um time de posse de bola do que um time de transição. Ele é um time que trabalha muito, inclusive ele tem muita organização para fazer isso. Você enxerga perfeitamente ali os movimentos do Gregory fazer a saída de três, dos laterais abrir o campo, do Luiz Henrique flutuar da direita para o centro, do Almada fazer a mesma coisa da esquerda para o centro, do Savary no circular intermediário. Ele tem muita jogada para enfrentar equipes que marcam mais atrás. Mas o Botafogo recente estava se complicando com isso. Estava, pela questão da ansiedade de alguns desfalques pontuais que o time teve. No jogo contra o Galo, por exemplo, não joga dupla de ataque. No jogo contra o Vitória, não joga o Marlon Freitas, que é o cara que distribui os parques. E a posse de bola era a evolução do jogo do Botafogo, mas isso não tirou o conforto do Botafogo, que é o jogo de transição. Até porque são jogadores muito rápidos. É porque o jogo precisaria evoluir. Evoluiu do ano passado para cá e o Botafogo é um belo exemplo de evolução de ideias. Mas no jogo de ontem, acho que o Abel podia ter feito diferente. Acho, só acho. Também não quer dizer que eu estava certo. Não, eu acho que é um bom debate. Acho que esse é um bom debate. Inclusive, ontem no Seleção, os amigos debateram sobre isso também. O Zé que até falou que não acreditava nisso. O Pedro e o Ramon também falaram que esperavam que o Palmeiras fosse ter essa postura que o Lino também achou. Eu confesso que eu fiquei na dúvida antes do jogo qual seria o melhor. Porque, por um lado, você joga com o momento do adversário. E tipo, vou marcar atrás para ver qual vai ser a reação do adversário. Vou deixar ele vir me atacar para ver qual vai ser a reação do adversário. Mas, por outro lado, a gente tem que considerar que o campeonato não está decidido. O Palmeiras está jogando dentro de casa. E de uma torcida que não vai também aceitar que o Palmeiras dê a bola para o Botafogo e fique encherado atrás o tempo inteiro. Então, a fervura do estádio, do jogo, o contexto também influencia na estratégia. Também que, na memória do Abel, o jogo anterior pela Libertadores foi de um Botafogo que foi para cima do... E, provavelmente, ele falou assim, hoje vou botar em ação, vou praticar um, vou colocar em ação um antigo. Pode ser também. Ou seja, eles não vão vir para cima, não vão deixar que eles venham para cima. Tome a iniciativa de jogar. No jogo anterior, inclusive, estava 0x0, o Salvarino mandou uma bola na trave e coisa e tal. O Botafogo começou melhor. Isso, aquela partida da Libertadores. É óbvio que o Abel tem lembranças, ele trabalha com estratégias que o adversário apresentou. A última, a mais recente, que foi a da Libertadores, foi com esse perfil. Ele provavelmente falou, pensou, vou inverter isso, o Botafogo não vai conseguir vir. Eu vou e o Botafogo não conseguiu sair. Achei que esse momento ia complicar o Botafogo. Mas é aí que entra a beleza do futebol. É aí que entra a beleza do futebol. O futebol só é belo porque ele produz esse tipo de história. Entende? Entra, sai um zagueiro que forma com o Barbosa uma dupla espetacular, conhecimento, precisão, ocupação de espaço e saída de bola, porque os zagueiros na equipe do Botafogo têm um papel muito importante nessa saída de bola. Não é levantar a cabeça e dar um bico para frente. Muito pelo contrário. Começa a construção ali das jogadas. Entra um outro zagueiro que estava disputando a sua sétima partida, como lembrou o Coutinho. Não está familiarizado com o Barbosa. Não está familiarizado com o estilo de jogo. Conhece, é técnico, mas não está familiarizado. Não tem a... Com o estilo de jogo, não. Ele tem técnica, ele é refinado. Ele é ótimo zagueiro, mas é aquilo. Ele não está familiarizado. A fase técnica dele não era boa. Ele não estava bem, mas ele entrou muito bem. O gol premiou, cara, uma atuação acima da média dele. Há, no início, movimentos pautados pela hesitação, absolutamente compreensível. Você sai do banco, entra e você está enfrentando o Palmeiras. Até você conseguir ter domínio do espaço, entender onde você está, leva um tempo. Leva um tempo. A jogada que o Rony finaliza, que a bola bate no pé da trave, é ele que chega segundos depois do Rony já estar finalizando. Isso é um tempo de adaptação que o jogador precisa, entrando no decorrer de um jogo. A partir de um determinado instante, ele vai ficando mais integrado à partida. E aí você tem uma coisa muito interessante. Você tem a soberania do Alexandre Barbosa nas bolas cruzadas sobre a área, que, aliás... Partidaça, né? É um negócio muito curioso. Partidaça. Eu me lembro de dois gols que o Botafogo sofreu... Ah, ele com a lenta regulada e um zagueirato. Eu me lembro de dois gols que o Botafogo sofreu de bolas cruzadas sobre a área e, nesses dois lances, o Alexandre Barbosa não estava em campo. Contra o São Paulo, pela Libertadores, quando ele sai, porque ele levou um cartão amarelo, há o cruzamento, vem a cabeçada. E no último sábado, que ele cumpriu suspensão, porque foi expulso, e aí o que é que houve? O Adrielson pela direita e o Bastos pela esquerda. Vem o cruzamento da esquerda e o Bastos cabeceia, num lugar onde, geralmente, quem está é o Alexandre Barbosa. Ontem, ele não perdeu nenhuma jogada pelo lado. E você pensa o seguinte, olha como isso vai impactando no adversário. O adversário tem, entre os seus atributos, a bola cruzada sobre a área. E aí você tem um zagueiro que sobe, tum, tum, tum. E são caras baixos, né? Sim, mas a excelência do Cruzeiro... Quem estava ali para resolver um tipo de jogada. Isso, porque se você for lembrar, o Rony tem 1,72 e lá atrás, o Rony fazia gols de cabeça e todo mundo dizia, pô, mas como você treina? O Rony ainda é mais baixo do que isso. Acho que o Rony é 1,66. Não, ninguém admite que tem 1,66. Só eu. Ninguém admite que tem, só eu. Eu sou o único cara que tem orgulho em dizer que tem 1,66. Ah, mas quando fala que tem 1,71 é menos, realmente. Mas essa questão é... Homem, então, somente. Todo homem tem 1,70. Eu tenho 1,66. Me orgulho disso. Mas esse ponto é legal, porque volta um pouco do que vocês estavam falando do Palmeiras não ser um time que se livra da bola na área cruzando. É claro que... Não, não. Em algum jogo, em algum momento do jogo, isso vai acabar acontecendo com qualquer time. Mas é uma equipe que tem essa estratégia até pelos movimentos que esses jogadores fazem. Pelo trabalho de treinamento. A quantidade de vezes que o Rony fez gol de cabeça, antecipando o zagueiro na primeira trave, atacando espaço entre o lateral e o zagueiro na segunda trave. Um alegado de 1,72. Bola rápida. Alegado de 1,72. Pem cá, podemos falar sobre Luiz Henrique? Engraçada a sensação de que ele ontem não entrava no jogo, cara. Eu acho que tem uma diferença de característica entre o Luiz Henrique e o Estevam. Eu não gosto de comparação. Estou só falando de característica. O Estevam... Vamos transformar o campo numa quadra de basquete. O Estevam é um jogador que atua o tempo inteiro em direção à sexta. Luiz Henrique não necessariamente o tempo inteiro atua em direção à sexta. Ele ontem, por exemplo, esperava até que pelo fato do Caio Paulista não ser um marcador preciso, é um jogador com muita dificuldade de marcação, que o Luiz Henrique fosse explorar isso. Óbvio que tem isso que o Coutinho destacou da maneira como joga o Botafogo e que o Luiz Henrique não se fixa à ponta direita. Muito pelo contrário. Vem por dentro. Ele reveza. Às vezes ele vai por fora, o Vitinho vem por dentro. Agora, nas vezes em que ele pegou essa bola e com a possibilidade de levá-la mais à frente, sentir um certo comedimento ali. Vou ou vou tocar e me projetar à frente para receber. Eu acho que não foi um grande jogo assim dele. Não acho que ele tenha jogado mal também. Ele joga mais, é só isso. Ele joga mais do que jogou, mas acho que também tem muito a ver com o cenário do jogo. E ele saiu cedo do jogo. Você viu que enquanto a gente estava falando, a gente mostrou tanto as substituições do Palmeiras quanto as do Botafogo. Mas o Botafogo ficou muito claro que era mais para descansar. Então entrou o Marçal, para o Alex Telles descansar. Já estava com o Amarelo também, né? Ainda tem isso, né? A Almada também sai, Igor Jesus. Então são diferentes do que tentou fazer o Abel com as substituições. Isso. Vamos ouvir os técnicos também em relação ao jogo? O Arthur Jorge e Abel Ferreira. Mais do que tudo é nós olharmos para aquilo que é o campeonato, para aquilo que nós hoje tínhamos e nos propomos a vir aqui fazer. Nós não mudámos a nossa forma de abordar o jogo. Fomos uma equipa que foi muito competente durante todos os 90 minutos. Uma equipa que procurou aquilo que era para nós um objetivo, ganhar o jogo. Uma vitória muito importante para nós, porque nos permite voltar a reassumir o primeiro lugar. Temos ainda mais seis pontos em disputa, que temos que continuar a trabalhar de uma forma tal e qual como hoje, porque vamos ter também rivais muito fortes. Nós hoje tivemos aqui um adversário muito difícil, um adversário que se bateu muito bem, que tem dado uma luta tremenda. E hoje só podia ser assim. Só ter um boto a fogo a este nível seria possível vencer aqui hoje como nós vencemos. Uma vitória que eu quero dedicar à nossa torcida, porque acho que merecia isto. Merecia exatamente poder desfrutar deste momento, depois de algumas dúvidas, provavelmente. Hoje demonstramos que estamos vivos, que estamos na luta, que vamos continuar a lutar. E, portanto, hoje foi uma resposta tremenda de uma equipa que se comportou a um nível muito, muito alto. E ninguém vai ganhar sempre, não é? Vocês veem agora, o que é que você acha agora que o Guardiola... O Guardiola é mau? A equipa do Guardiola é má agora, que perdeu quatro jogos seguidos ou cinco, empatou hoje, são maus? Não, é futebol. Umas vezes ganhas, outras vezes perdes. E quando perdes, como foi hoje, como foi hoje, eu continuo-te a dizer, entrámos muito bem nos primeiros 20 minutos, tivemos as nossas oportunidades, o adversário não conseguiu encaixar em nós, nós não conseguimos fazer, e corrija-me se eu estiver enganado. O primeiro golo do nosso adversário surge de dois cantos inexistentes. É verdade o que eu estou a dizer ou não? É verdade. Acontece erros dos árbitros, acontece sorte do nosso adversário. Não foi eu que disse. O jogador do nosso adversário, o Grégory, disse que estava ou não era para estar na combinação. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Portanto, a felicidade, tiveram a felicidade, e a partir do momento que nós ficamos sem menos um jogador, aí sim, o nosso adversário, foi melhor, mas até aí foi um jogo partido, equilibrado. Uma pequena parte da torcida que tu falaste, muito bem identificada que falaste o nome, mas tu viste qual foi o que a torcida toda fez, não é? Isso demonstra muito bem o carinho que a torcida tem por nós. Ele está absolutamente correto, porque realmente uma parte da torcida... Claro, sim. Né? Vamos, antes de falar, vamos ouvir exatamente o que aconteceu, que é isso que o Abel se refere. Vamos ver exatamente esse momento. O Abel se refere. Só para ficar claro, então, a gente vê a substituição, é o momento que o Estevam sai para a entrada do Gabriel Menino. O Estevam sai porque ele pede para ser substituído, ele sente, aparentemente, alguma coisa no joelho. Lembrando que o Estevam teve problemas físicos esse ano, inclusive antes da partida da Libertadores contra o próprio Botafogo, também na decisão da Copa do Brasil nas quartas de final contra o Flamengo. Então, ele pede para ser substituído. Naquele momento, uma parte da torcida, concentrada ali, a torcida organizada, vaia e chama o Abel de Burro. Só que essa vaia da torcida organizada era abafada pela própria torcida do Palmeiras. Digamos, o torcedor comum que estava lá lotando o Allianz do jeito que deu. Inclusive, a gente viu o palco gigante que tinha... Tinha um telão que as pessoas ficaram vendo o jogo pelo telão ali. É, então você tinha uma capacidade ali... Reduzida. Reduzida e mesmo assim, ó, a imagem do telão para o pessoal que estava assistindo nessa... É o que eles chamam de Gol Norte, né? É. Então, atrás do palco estava essa parte... Essa fração da torcida que estava assistindo pelo telão. O torcedor é soberano no estádio para fazer qualquer coisa que o seu humor determine. Agora, não há como você criticar o trabalho do Abel. A substituição que gerou essa... É um burro de nove títulos, né? Essa substituição foi provocada a pedido do próprio jogador. Exato. E segundo, aí é a hora de você olhar para a floresta. O trabalho do Abel no Palmeiras é um trabalho que você pode querer fazer um reparo aqui, outro ali, mas, no todo, é um trabalho muito bem feito. Sim. E eu não falo... É um trabalho tão bem feito que você veja uma coisa. E isso só acontece no Palmeiras. Em agosto, o Palmeiras saiu da Copa do Brasil em casa para o Flamengo e da Libertadores para o Botafogo. E a vida no Palmeiras continuou. Nenhum outro clube no futebol brasileiro isso teria acontecido. Isso depois de jogar mal fora de casa os dois jogos. Vamos pegar o principal rival em conquista de títulos, que é o Flamengo. Se, por acaso, em agosto, o Flamengo sai da Copa do Brasil e da Libertadores, isso tem consequências. No caso do Palmeiras, não teve por quê? Porque sabe-se da excelência do trabalho do técnico. Sabe-se qual é a capacidade do técnico e de sua comissão. Ah, perdeu? Perdeu. É, assim, eu só vejo duas coisas aí no Palmeiras de 2024 que eu acho que têm que ser ponderadas e até, certamente, a comissão técnica tem visto isso. Primeiro, o desempenho nos jogos fora de casa, jogos eliminatórios, o Palmeiras esteve muito abaixo. Tanto na Copa do Brasil com o Flamengo no Maracanã, tanto com o Botafogo no Nilton Santos. É difícil de jogar? É claro que é difícil de jogar. Não é simples você enfrentar o Flamengo no Maracanã jogando bem, o Botafogo no Nilton Santos jogando bem. Você vai ser apertado, você vai ser pressionado, você vai ser dominado em algum momento do jogo. Mas o jogo inteiro, sem conseguir apresentar solução para sair daquilo ali, nos dois jogos isso aconteceu. E aí, dentro de casa, o time se recupera, joga bem. Tanto é que chega a ser aplaudido nas duas eliminações, né? Joga bem contra o Flamengo, por um detalhe, acaba não fazendo o segundo gol ali que levaria para a penalidade do jogo. Joga bem contra o Botafogo de novo, tem aquele lance do Gustavo Gomes que quase faz o Palmeiras virar e também levar para a pênaltis. Levar para os pênaltis. Mas acho que esse desequilíbrio nos jogos eliminatórios decisivos dentro e fora de casa é um peso na temporada do Palmeiras. E segundo para mim é, nem sempre o Palmeiras conseguiu os resultados tendo o desempenho que poderia ter na temporada, né? O trabalho é bom? É bom. Quer dizer que o Abel tem que ser mandado embora do Palmeiras? Não. Mas poderia ser um pouquinho melhor nesse sentido, principalmente na parte ofensiva. O jogo de ontem deixou isso claro, na minha opinião. Depois que o Botafogo ajustou a marcação, que o jogo deixou de ser aquele que o Palmeiras queria que fosse, o Palmeiras teve muita dificuldade para entrar na defesa do Botafogo. Esse balanço vai ser justo fazer dia 9 de dezembro, um dia depois do final do Campeonato Brasileiro. Mas faltam só três jogos. Então, para a gente entender o que foi a temporada do Palmeiras, porque uma temporada sem grandes conquistas para o Palmeiras exige um monte de reflexões. Sabe, o Palmeiras vai ter que pensar em grupo, vai ter que... Enfim, não vou começar a fazer essas reflexões. Algumas contratações não deram a resposta. Não superava. Então, mas deixa eu dar dia 9, porque olha o que aconteceu com o Flamengo, cara. Olha a mudança de clima que o Flamengo provocou com o Felipe Luiz agora. E você não sabe se vai estar lá no que vem. A temporada do Flamengo era um desastre. De repente, ela é salva por esse título de Copa do Brasil. Quem vai dizer que foi um desastre? Não é mais um desastre. Você pode discutir questões técnicas, escolhas, dentro da temporada. Mas a tal da floresta precisa ser olhada. Você precisa olhar o todo. Mesmo se o Palmeiras for campeão brasileiro, eu vou seguir com a sua opinião. Eu acho que o desempenho do time no ano poderia ter sido melhor, mesmo sendo campeão brasileiro. Acho que o Palmeiras, em determinadas situações, ele se ressente de soluções. Principalmente quando o Estevão não está em campo. Ou quando o Estevão é anulado pela marcação adversária. E o Palmeiras não sendo campeão brasileiro, eu também não vou achar que é um desastre. Eu acho que é um bom trabalho com ponderações a serem feitas nessas situações.